Fala com a gente, que é essa a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre um antigo projeto de grupo da JYP chamado Six Mix. Cara, é um dos grandes mistérios da JYP. O que diabos aconteceu com o Six Mix, com as integrantes que não debutaram? O que aconteceu pra esse projeto ter sido engavetado? A gente nem tem de fato todas as informações, mas a gente pincelou algumas coisas e chegamos a certas conclusões. E a gente vai contar pra vocês, porque é uma história muito interessante, que eu acho que as pessoas não dão tanta importância ou não colocam tanto holoforte nisso. E é bem legal. E gente, o que era o Six Mix? Então, muito antes do JYP ter a ideia de criar o Six Team, reality show, o Six Team que debutou o Twice, a ideia era debutar um grupo de seis integrantes chamados Six Mix. E nós temos três integrantes nesse grupo que a gente já conhece, quem são? Que é a Jonghyun, a Nayeon e a Jihyo. Vocês também devem conhecer a Myeong, que ela participou do Six Team. E nós temos outras duas integrantes, que é a Lena e Cecília. Bom, das duas que vocês não conheciam tanto, né? A Cecília era uma integrante chinesa da line-up da JYP, era uma trainee chinesa, né? Inclusive, a Cecília apareceu no MV de Girls, Girls, Girls do God Save, então ela já era uma pratinha da casa, já tava treinando há muito tempo ali. E a Lena era conhecida como a grande arma da JYP. Eu acredito que antes mesmo das meninas do Twice debutar, talvez ela fosse a mais famosa, porque ela foi o featuring da Sami em Full Moon. Aquela rapper que todo mundo, gente, de onde que veio essa menina? Quem que é essa menina, meu Deus? Quem que é essa menina? Porque ela é lendária. E a JYP tava planejando debutar esse grupo desde o início de 2014. Porque a questão é que JYP não debutava num Girl Group há algum tempo, e a gente sabe que a JYP sempre se deu melhor com o gerenciamento de Girl Groups do que com Boy Groups. E a SM e a YG, que são as outras duas empresas da Big 3, estavam pensando em debutar Girl Groups também. Nós tivemos o Red Velvet, que debutou em 2014. A gente não saberia na época que Blackpink só viria estrear em 2016, mas desde 2012 a YG já vem ensaiando um debut pras meninas. Então, o JYP queria debutar também num grupo feminino nessa mesma época. Meio que lançar tudo junto. Pra não perder sua posição ali na Big 3 e poder, tipo, se alavancar ali no cenário do K-pop. Até porque nessa época o JYP tava meio mal nas pernas, quase declarando falência. E foi só com o debut de Twice, eventualmente, que, tipo, assim, deu essa nova era da JYP na terceira e quarta geração, onde em Revenue, muitas das vezes, ele chegou até a passar a SM. Então, assim, né, Girl Groups sempre ajudou muito a alavancar a JYP. Mas o que aconteceu, então? Por que esse grupo não debutou logo em 2014? Que engavetaram o projeto, né? Uma das razões foi porque houve um desastre, como a Balsa seou, lá na Coreia do Sul, em abril de 2014. E a JYP resolveu adiar um pouco o debut, porque esse desastre causou muita controvérsia na Coreia, um clima muito triste, muitas pessoas perderam a vida. Muitos jovens também. Muitos jovens, então a Coreia tava num momento muito triste da história deles. Então, eles acharam melhor esperar um pouquinho e não debutar. É, não parecia apropriado no meio daquele escândalo, aquela coisa horrível que aconteceu com a nação. Vamos debutar no Love Girl Group, yeah! Yeah, não parecia adequado. Mas, enfim, esse atraso levou a Cecília a sair da JYP, a se desligar. Muito se fala do porquê do desligamento dela. Algumas pessoas pensam que, por ela simplesmente, tipo assim, ficou um pouco frustrada de esperar demais já que ela era uma trainee mais antiga. Outras pessoas tendem a crer que talvez ela tenha até violado regra. a gente sabe que a política da JYP é, tipo, um strike e você tá fora. Sim. Veja a carreira do J. Park, tem teorias da conspiração em cima do desligamento da Ryunar. Enfim, muitas coisas acontecem. Então, assim, o JYP é muito estrito com tudo que... Ó, você tem uma chance de errar. Se você errar, acabou. Então, a galera também tem esse viés de olhar, talvez, pro desligamento da Cecília, como será que ela fez alguma coisa muito errada que infringiu as políticas da casa? Não sabemos. Não sabemos. Mas ela saiu. Então, o Six Mix agora era Five Mix. E aí, exatamente pra não ficar Five Mix, exatamente porque o número de integrantes tinha a ver com o nome do grupo, com a saída da Cecília, entrou uma membro a mais no Six Mix, que foi a Sana. Vocês conhecem muito bem a Sana, né? Ela chegou a debutar no Twice. O problema todo é que o JYP tinha um projeto no Japão. E esse projeto no Japão envolvia Sana, Momo, Mina, Sika, Ryo e Monet. Elas eram parte de um plano de futuro debut japonês. Talvez até um pré-nitio. É, basicamente. Só que com a saída da Sana pra entrar no Six Mix, foi basicamente o que, tipo assim, acabou com o projeto japonês, basicamente. É, exatamente. Você transferiu uma japonesa por agora pro Six Mix, querendo não, lá e a nova japonesa ficou enfraquecida. E isso gerou também o desligamento de outras trainees japonesas da JYP, né? A gente sabe que a Sika hoje tá no Fenerics. Se outras meninas também foram seguir os outros projetos, só ficou ainda dentro da JYP as meninas que estão eventualmente aí debutadas no Twice, né? Que é a J-Line que a gente já conhece e ama. Com a chegada da Sana, então, parecia que tava tudo certo. Parecia que o grupo ia debutar finalmente. Agora vai! Só que por razões que ninguém sabe porquê, o grupo não debutou. Teve a sua estreia novamente adiada. Até muita gente especula que é porque a JYP não tava satisfeita com a line-up, ou então não tava muito convencida de que o projeto ia dar certo, realmente. Porque eles não tinham como errar, tipo, não podia errar. Sim, eles não tinham outra chance. Eles não tinham outra chance, eles não podiam errar. Então, eles preferiram, ao invés de lançar o Six Mix, trazer um reality show, até pra aumentar a expectativa das pessoas em volta do grupo que debutaria desse reality show. Então, foi aí que nasceu o Sixteen. Então, o Sixteen é finalmente anunciado, só que dessa vez não vão ser só seis integrantes. A gente é apresentado a várias outras. A gente sabe que o line-up do Sixteen era imenso. Só que houve desligamentos. Da mesma forma que o pré-debute aí do fim dado Six Mix tinha acontecido, a gente já conhecia algumas carinhas e a gente percebeu que, por exemplo, que a Lena não participava do Sixteen. Então, de novo, foram tentar averiguar por que ela tinha sido misteriosamente desligada. Logo após, tipo assim, logo naquele break, ela já tava esperando tanto tempo pra debutar e tinha um novo reality show com muita trainee. JYP colocou muito investimento nela. Ela era a arma, né? Ela não conhecida como a arma secreta dele. Sim, a arma secreta dele. Da JYP. Tipo, ela era a carta da JYP, sabe? Todo mundo sabia que ela era a pessoa mais conhecida. Se tinha alguém que tinha que entrar no Sixteen, esse alguém era ela. Ela tinha o maior pré-debuto de todas que estavam ali. Então, por que cargas d'água ela saiu antes do reality show? O que que ela saiu? Muitas pessoas foram lá atrás de ex-trainis da JYP que disseram que ela foi desligada por ferir regras morais da JYP. Ou seja, temos aí de novo coisas... Será que tava namorando? Será que fez alguma coisa? Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos o que é. Nada foi confirmado. Mas ela foi desligada e ela não estava na line-up do programa Sixteen. O que a gente sabe no final das contas é que a Lena não estava no Sixteen e colocaram a Tzuyu pra ficar no lugar dela na line-up do programa. No final das contas, a gente sabe que Twice debutou e algumas das meninas que estavam no Six Mix, a Sana, a Jihyo, a Jonghyun e a Nayeon, debutaram no Twice. Mas nós temos algumas meninas que faziam parte da line-up do Six Mix que não debutaram, não chegaram a debutar no Twice. E a gente ia falar um pouquinho de... Onde que elas estão agora, né? O que que aconteceu com as meninas que, tipo assim, eram conhecidas pra entrar na line-up do Six Mix e nada deu da carreira delas, né? As trainees perdidas da JYP em geral. É assim que as pessoas se referem a elas na internet. Bom, e a primeira que a gente vai falar é a mais famosa das trainees perdidas da JYP, que é a Mignon, porque ela era da line-up original do Six Mix, ela entrou no Sixteen, muito se cotava ela pra entrar, pra ser até uma das futuras líderes do Twice, né? Mas ela não debutou no Twice, ela não entrou. E depois do final do reality show do Sixteen, ela se desligou da JYP. E hoje ela está simplesmente sumida. Ninguém sabe o que aconteceu. O povo pensa que ela desistiu da carreira de idol mesmo, mas assim, ela não tá nas redes sociais, ninguém encontra a notícia dela. Há muito tempo, ela é como se fosse tipo a Choa do eu aí, assim, que ficou perdida há muitos anos. Ninguém sabe. Ela é realmente o maior mistério de todos, no caso, porque não tem nem indícios do porquê do desligamento. Nada, a gente não sabe de nada. É, só tem suposições, as pessoas especuando que, o que que ela estaria fazendo agora. Muita gente especula que ela voltou para os Estados Unidos, estava fazendo faculdade, está realmente vivendo tipo uma vida normal. De uma jovem adulta normal. Exatamente, mas ninguém sabe o que aconteceu com ela, onde ela está. A única coisa que a gente tem certeza é que ela saiu dos old-fotes, essa carreira de idol talvez não fosse pra ela. A próxima que a gente vai falar é sobre a Lena. Desde que ela saiu da JYP, tiveram poucas atualizações sobre o que ela estaria fazendo. O que se sabe é que ela voltou para os Estados Unidos para tentar perseguir a carreira de atuação. Inclusive, ela chegou a ser uma das ganhadoras do Miss Korea USA, que voltou, fez ela voltar um pouquinho para os old-fotes para a gente saber o que estava acontecendo com ela. E, inclusive, a gente sabe que ela ainda é muito amiga das meninas do Twice, porque ela tem Instagram e ela já postou várias fotos com as meninas do Twice. E até com a Jenny do Blackpink. Sim. Parece que elas são muito amigas também. Ela deve estar ainda nesse circuito de trainees. Velho, essas trainees, essa geração toda se conheciam. Porque é a mesma lifestyle, né? E a Cecília, que é aquela trainee chinesa que foi a primeira a ser desligada do Six Mix antes mesmo do projeto Six Mix e ser iniciado, ela voltou para a China, está investindo muito na carreira dela de atriz por lá. Ela já fez filmes, vários donários chineses. A gente sabe que a China tem um mercado aí para atores e atrizes gigantesco, é o maior país do mundo, um bilhão de pessoas. Ou seja, ela está bem. Ela está bem. Ela continuou. Ela continuou no showbiz. No showbiz, exatamente. Mas, assim, realmente a gente sabe que ser idol, gente, é uma coisa muito difícil por inúmeros motivos. E principalmente, eu acho que a falta de liberdade é aquilo que tolhe o sonho de muitos deles. Então, tomara que ela esteja feliz agora sendo atriz, porque eu acho que ela deve... Eu acho que as pessoas estão no lugar que elas têm que estar. Exatamente. Eu acredito nisso, pelo menos. Mas, cara, vocês sabiam dessa história? É isso. A gente contou essa história para vocês. A gente achou, tipo, velho, a gente tem que falar desse mistério aqui no canal, porque, tipo, nunca vi nenhum YouTube BR falando. E é muito interessante, é muito legal, tipo, você ver, tipo, toda a história, o que estava acontecendo dentro da JYP, como que surgiu o Sixthin, como que surgiu o Twice, né, que é um dos maiores grupos do K-pop hoje em dia. Exatamente. Foi todo um castelo de cartas, tipo, um efeito dominó, assim, uma coisa foi caindo, acontecendo para chegar no Twice hoje. Então, talvez, se não tivesse acontecido todas essas coisas, a gente não teria o Twice. Então, é muito interessante. Comenta aqui embaixo se você já sabia dessa história. E é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Se você puder, torna membro do canal, mas só se você puder, dá like. Se você não puder, tá tudo bem, não vai mudar nada no canal. É isso. Um beijo. Anjão!